Fala corretor de imóveis, Frank Linderoso falando aqui pra você, mais um vídeo da nossa série de vídeos. E hoje eu vou falar pra você por que você precisa aprender Facebook. E quando a gente olha pro mercado imobiliário e as empresas que vêm auxiliando o mercado imobiliário, a gente vê que essas, a gente começa a visualizar que essas empresas estão tendo um crescimento muito grande, tá? Por que elas estão tendo esse crescimento muito grande? Porque elas identificaram que o mercado imobiliário é um mercado que vai causar um impacto se ela ajudar o mercado. E ela começa a, de fato, afunilar desse mercado e trabalhar focado pra esse mercado. Então você começa a observar que existe o quê? Existem pessoas investindo valores, quando se fala de internet, e consequentemente, se a pessoa investe é porque a pessoa tá tendo um retorno. Então a gente começa a identificar que esse mercado é um mercado que tá sempre gerando renda pra ambas as partes. E hoje a gente tem duas empresas, tá? Pelo menos aqui na minha região, no estado que eu moro, e acredito também que outras regiões são as principais empresas que estão focadas hoje para o mercado imobiliário quando se fala de portal. Então a gente tem hoje OLX e Viva Real, tá? São as duas empresas hoje que tem um porte maior e que tem um nicho específico, no caso do Viva Real ele é totalmente focado em mercado imobiliário, tá? Se você não conhece, é um bom ponto de partida pra que você comece. E muitas pessoas me perguntam, por onde começar o mercado imobiliário? Como ter um resultado de imediato? E utilizando esses dois portais, você pode ter um resultado imediato, sem ter muito o que aprender, sem ter muito o que mexer em ferramenta. É um ponto de partida. Mas, como eu tinha dito, por que saber usar o Facebook? É isso que eu vou, de fato, comentar em paralelo com isso. Por quê? Esses portais aqui, eles utilizam as mesmas estratégias que nós acabamos falando aqui sobre o Facebook, sobre o Google, sobre SEO, pra que ele posicione os imóveis que você cadastra aqui, tá? no topo do Google, no Facebook, pra que as pessoas encontrem, tá? Então, na verdade, quando você aprende Facebook, você precisa entender o Facebook da seguinte forma. Fonte de tráfego, tá? Então, hoje na internet a gente tem diversas fontes de tráfego. Então, você pensa um pouco fora da caixa, não fica só focado, ah, o Facebook, 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 você precisa entender que o Facebook é uma fonte de tráfego. Você tem outras fontes de tráfego? Tem. Um site que você tem um público-alvo específico, por exemplo, um portal, uma fanpage no Facebook. Uma fanpage que tem um público segmentado do teu nicho específico é uma fonte de tráfego. Um canal no YouTube é uma fonte de tráfego. Um site falando sobre o mercado imobiliário. Tudo onde você tem um público de uma quantidade relevante, ou que não seja relevante, é uma fonte de tráfego. Agora, você precisa identificar quais as fontes de tráfego você pode se posicionar e você pode retornar cliente. Hoje, o principal meio é o Facebook. Então, por isso que sempre a gente vai falar de Facebook, porque o principal meio de fonte de tráfego é o Facebook. Então, por que eu digo que você precisa aprender o Facebook? Porque esses dois portais aqui, esse portal em específico, agora ele começou a focar muito no mercado imobiliário. Ele começou a montar planos específicos, eu recebi uma ligação deles, e eles montaram planos específicos focados para o mercado imobiliário. E antes você tinha uma liberdade maior de colocar anúncios gratuitos. E está acabando fechando um pouco isso. Você não tem a possibilidade, você pode botar dois anúncios grátis, mas você não tem a possibilidade de botar a quantidade de anúncios que você colocaria antes. Então, você começa a ter que investir mais nesses portais. É bom sim, mas se você consegue entender como funciona isso aqui, sem dúvidas você vai dar um passo à frente dos portais e você vai conseguir minimizar o custo que você tem. É claro que para que você aprendesse isso aqui, você vai precisar investir, você vai precisar colocar o dinheiro, não ter retorno, até você chegar num ponto que de fato você está dominando a ferramenta. Então, assim, hoje as principais fontes de tráfego, quando a gente fala de mercado imobiliário, é claro que a gente pode trabalhar diversas outras. Mas quando você fala de mercado imobiliário, uma das principais seria portais e Facebook, para que você tenha um resultado mais rápido. Então, se você não domina essa ferramenta, eu preparei um e-book, onde você pode estar estudando o passo a passo de como é possível você estar começando a dominar e entendendo essa ferramenta. Então, aqui em cima tem um link onde você pode clicar e baixar, você vai cadastrar seu e-mail e você vai receber esse e-book, tá? E para você que chegou até aqui o fim desse vídeo, clica lá, baixa o e-booking, comenta o que você achou do vídeo, compartilha com um amigo que está precisando entender um pouquinho mais sobre o Facebook e eu te vejo amanhã no próximo vídeo.